Música Presidente da Autoridade do Município Dili, se orienta a equipa técnica do Hala Operação do Equipamento Moderno, onde hala gestão de lixo e a capital Dili. Presidente da Autoridade do Município Dili, Hala Líxu e a capital Dili, continua na Klekar e a estrada pública e a cidade de Dili, hala ambiente la saudável. Também, antes do Papa Francisco, visita Timor-Leste, Presidente da Autoridade do Município Dili, Grigoro Saldanha, for orientação, com sabe, ele utiliza o Hala Equipamento Moderno, onde hala gestão de lixo e a capital Dili. Nós planejamos, quando nós temos planejamos, antes de fazer o Hala Operação do Equipamento Moderno, que nós vamos fazer o Hala Equipamento Moderno, que nós vamos fazer o Hala Equipamento Moderno, que nós vamos fazer o Hala Equipamento Moderno, para gravir o Hala Equipamento Moderno, Obrigado. Obrigado. Obrigado.